Música Nos últimos anos, aprendemos que quando fábricas fecham em grande número e trabalhadores perdem seus empregos, a razão pode estar longe dali, pode estar num sistema financeiro globalizado. Música Nos anos 30, o mundo aprendeu que mercados financeiros desregulados podem causar grandes crises, levar o desemprego ao empobrecimento e até mesmo à guerra. Por isso, decidiu-se regular o sistema financeiro para garantir que ele funcione direito. Mas a estabilidade fez com que aqueles riscos fossem esquecidos. Por vários anos, governos e mercados tentaram nos convencer de que crises eram coisas do passado e que precauções não eram mais necessárias. Aí, caímos na crise de 2008, da qual o mundo ainda não conseguiu sair. Tudo começou nos anos 70, com a desregulação dos mercados financeiros. Estados nacionais deixaram de ter controle sobre suas próprias economias. Os ex-peculadores passaram a atuar sem restrições, aumentando a concentração de renda e a desigualdade, além de expor as economias ao risco de colapso. Os mercados financeiros nacionais deixaram de existir, fundidos todos em um grande mercado global, dominado por grandes investidores e grandes bancos. Mercados tornaram-se maiores que governos, diminuindo radicalmente o espaço de decisão dos governos. Investidores financeiros tomaram o lugar dos cidadãos. Na maioria dos lugares, foram destruídas as barreiras para os fluxos de capitais que migram de país a país, de acordo com interesses especulativos. Como resultado da globalização financeira, os governos são forçados a agir em favor do mercado, pois os investidores podem fugir sempre que não aprovarem as políticas de um país. Além disso, com os mercados unificados, as crises se espalham mais rapidamente. Os reflexos de uma crise na Europa, por exemplo, são sentidos quase imediatamente em todo o resto do mundo. As lições dos anos 30 foram relembradas. Os países começaram a observar a necessidade de regular e supervisionar os mercados financeiros. Mas em um mundo globalizado, as iniciativas também têm de ser globais. Foi por isso que apareceram entidades como o Fórum de Estabilidade Financeira e o Comitê da Basileia. Só havia um problema. O Comitê reunia apenas países desenvolvidos do G10. Depois da crise de 2008, o clube aceitou mais membros, mas ainda restrito apenas aos países do G20, deixando de fora todos os outros. O Fórum de Estabilidade Financeira e o Comitê da Basileia criaram regras que são aceitas pelos governos por causa da pressão dos mercados, do FMI e do Banco Mundial. Essas regras reforçam a exclusão dos países em desenvolvimento e mesmo de países mais desenvolvidos, mas de menor peso. O FMI e outros credores exigem dos países que precisam de ajuda a abertura dos seus mercados, cortes dos gastos sociais, cortes nas pensões e aposentadorias. O resultado? Baixo crescimento, desemprego e concentração de renda. Quem mais sofre, como sempre, é a população de baixa renda. Com a crise de 2008, o FMI e outros organismos continuam a receitar os mesmos remédios, mas eles não têm efeito, pois são baseados na ideologia liberal que está na raiz dos problemas. Para enfrentar essa situação, é preciso lutar por uma governança global democrática do sistema financeiro, dar voz e poder aos países em desenvolvimento. Temos que pensar em um novo sistema financeiro que se preocupe com as necessidades das pessoas, que invista na geração de empregos, na produção real, no desenvolvimento sustentável e na equidade social. Não dá para resolver problemas globais apenas com uma parcela muito pequena da população mundial no centro das decisões. É preciso que todos participem. Os governos e cidadãos e cidadãs de todos os países devem participar da construção de um sistema financeiro eficaz e socialmente justo, além de uma governança financeira global democrática. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.